Finalmente a gameplay de Halo Infinite foi revelada, e olha, só esse vídeo de 8 minutos foi o suficiente para revirar de cabeça para baixo a comunidade Halo. Olá, eu sou o Matheus Alves, e nesse vídeo você vai conferir as principais novidades relacionadas a Halo Infinite, o próximo grande lançamento do Xbox. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, e se quiser, pode deixar o seu comentário aqui embaixo, que eu quero saber a sua opinião sobre o que foi mostrado até agora do jogo. Então chega de enrolação, e vamos para o que interessa. Olha, nem sei por onde começar, é tanta informação que é difícil, mas vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a gameplay. Bom, acho que a primeira coisa que chamou a atenção do jogador foi sem dúvidas o gancho, uma ferramenta presente em diversos outros jogos, e que a 343 resolveu implementar na franquia Halo. Como podemos ver no trailer, Tiff usa o gancho para coletar objetos espalhados pelo cenário, se locomover pelo ambiente, e principalmente, conseguir se aproximar dos inimigos. Essa nova possibilidade de combate que a 343 adicionou no jogo, pode transformar totalmente a dinâmica do tiroteio, já que provavelmente, você conseguirá escapar de situações complicadas, além de, caso esteja na vantagem, conseguir prolongar a ação desenfreada. Isso por meio de possíveis combos, já que o gancho possibilita Tiff se locomover com mais facilidade pelo cenário, e alcançar áreas inacessíveis a pé, isso com certeza encoraja o jogador a explorar cada canto da instalação. E isso nos leva a um novo aspecto inédito na franquia Halo, o mundo aberto. Isso mesmo. De acordo com o chefão da 343, Chris Lee, o jogador terá a liberdade de explorar um novo e misterioso Halo, que é algumas vezes maior do que os últimos dois jogos da franquia juntos. Se você é fã de jogos de mundo aberto, pode ficar tranquilo, porque você poderá caçar brutes por toda a parte da instalação. Ah, e claro, se tem mundo aberto, com certeza precisa ter um mapa pra te auxiliar na sua jornada. E isso também se confirmou no trailer. E com certeza um Halo não é pequeno, e pra te ajudar na sua travessia por todo o cenário, você terá veículos pra te transportar por toda a parte. Claro, e isso caso você não queira ir andando, ou quem sabe, voando? Por enquanto só foi confirmado a presença de Warthogs, mas muito provavelmente veículos aéreos também estarão presentes em Infinity. Um detalhe que o trailer confirmou foi que sim, no jogo, os banidos serão os principais antagonistas. Claro, ainda é possível ver alguns inimigos que aparentemente continuam utilizando armaduras do Covenant, mas isso é papo pra outro vídeo. É esperado que os Prometheans também estejam presentes no jogo, assim como a nossa querida Cortana. Ah, vocês acharam que eu ia esquecer de citar o nosso tão amado Sprint, não é? É isso mesmo, ele está de volta em Halo Infinite. Pois bem, a famosa corridinha está presente no jogo, o que também será uma mão na roda pra atravessar toda a instalação a pé, caso desejado. Foram introduzidas algumas novas armas no arsenal da franquia, entre elas a VK-78, uma espécie de metralhadora que pode ser alternada entre tiros singulares e automáticos. Também foi apresentada a Savager, uma arma brute de 3 rounds, carregada com munição de plasma. Pra ficar por dentro das novas armas apresentadas no trailer, vou deixar o link pra uma matéria que tá aqui no site da Halo Project Brasil. É só ir lá conferir. Ok, Halo Infinite ainda nem foi lançado, mas tem gente se perguntando como será o futuro da franquia. Isso é normal, nós fãs sempre estamos pensando anos à frente. Mas parece que além dos fãs, o chefe da 343 também está pensando no futuro de Halo. Em entrevista concedida à IGN, Chris Lee comentou sobre os próximos anos pós-lançamento de Halo Infinite. Nas palavras do chefe do estúdio, Halo Infinite é o começo de uma nova plataforma para o futuro. Queremos que o jogo cresça com o tempo, em vez de ir para esses títulos numerados e ter toda essa segmentação que tínhamos antes. Trata-se realmente de criar o Halo Infinite como o início dos próximos 10 anos para a franquia. E depois, construí-lo à medida que avançamos com nossos fãs e comunidade. Bom, somente essa declaração renderia um vídeo de meia hora. Ainda é bastante nebuloso essa declaração do Chris Lee. Não se sabe se essa regra se aplicará à campanha ou somente ao multiplayer. Mas acho que seria estranho um novo Halo ser lançado, mas ao mesmo tempo manter o multiplayer do Infinity. Bom, essas perguntas só serão respondidas com o tempo. Bom, galera, por enquanto é só isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Tentei trazer o máximo de informações que surgiram até o fechamento desse texto. Esse trailer gameplay revelado com certeza renderá conteúdo para futuros vídeos. Eu vou ficar por aqui. E mais uma vez peço o like de vocês porque isso é muito importante. E caso ainda não seja inscrito, tá esperando o quê? Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima. Set a fire in your heart, Spartan. Bear your fangs. Fight hard. Die well. Die well. Take care. eurem." Not mind.